Uma das coisas que mais atrapalha as pessoas de entrarem na política é o medo. O medo de se envolver, o medo de fazer um discurso, o medo de ser criticado, o medo até de gravar um vídeo, de dar uma opinião sobre alguma coisa. Tudo isso acaba impedindo que as pessoas, que o cidadão comum, entre na política. E é isso que quem tá lá quer que você tenha o medo que ele não tem e você nunca chegue lá. E aí quando você acordar, já vai ser tarde. E é por isso que apesar de ter muita renovação política, a gente falar toda eleição renovou tanto, não renovou tanto, a política ainda continua tendo pessoas sendo reeleitas, reeleitas e reeleitas esse tempo todo. Porque o medo impede que a pessoa nova entre na política e fale aquilo que acha, fala aquilo que acredita, defenda algo, combata algo, critique algo. E com isso, aqueles que já estão lá vão se perpetuando. Em 2020, por exemplo, essa renovação caiu. Em 2016, na última eleição para prefeito e vereador, ela tinha sido de 60 e poucos por cento. E agora já baixou para 40 de novo. Isso não é só uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. Tem muita gente que não está na política, que não está ocupando cargo, que tem dinheiro, que investe na campanha, que investe até mais do que quem tem mandato, mas acaba não se elegendo. E essa é uma questão de medo. A pessoa não tem a coragem de ir para cima e focar no objetivo para vencer a eleição, apesar de ter muito dinheiro. E a partir de agora a gente inicia um novo tempo aqui nesse canal, onde eu vou dar passos sobre como você pode ter mais coragem e como você pode fazer para ganhar uma eleição com pouco dinheiro. Tudo aquilo que eu já ensinei nos últimos anos, eu vou aprofundar aqui no canal e em outros canais para que você consiga vencer o seu medo. E não só vencer o seu medo, mas usar a técnica e usar o marketing político para vencer as eleições. Por isso, acompanhe aqui. Sempre nesse mesmo dia, nesse mesmo horário, você vai ter vídeos, conteúdos para ajudar você a vencer a eleição. Afinal, marketing corajoso é político vitorioso. Então, acompanhe aí. Se você quiser, ative o sininho aí, inscreva-se no canal para você receber as notificações de novos vídeos. Participe do meu canal do Telegram, onde eu vou avisar quando novas aulas, novos conteúdos, não só aqui, mas também no meu Instagram ou até artigos no meu site vão entrar. Então participe lá para você receber na hora e poder consumir o conteúdo no momento que ele entrar no ar. Muito obrigado por começar essa jornada comigo e tchau!